Fala galera! Começo da temporada das clássicas, sendo a primeira home loop, alguns aspectos desse resumo. Primeiro, esse deve ser um resumo cooperativo. Por quê? Eu estou no Brasil, tá sendo muito bacana aqui encontrar o pessoal. Eu não assisti a competição ao vivo como geralmente eu gosto de assistir, porque eu gosto de sentir a emoção da competição como torcedor. Mas eu estava sentindo a emoção do meu próprio pedal com a galera. Então, quem tiver curiosidade, eu vou colocar o link do vídeo de hoje. Mas por curiosidade pessoal, é claro, eu queria saber o que aconteceu na home loop. São 200 quilômetros. Apesar de todo mundo ficar falando apenas das duas últimas montanhas, da Moore e da Bosberg, que estão em média nos 20 quilômetros finais. Na verdade, a Bosberg, que é a última, está no quilômetro 190, ou seja, 13 quilômetros do final. Todo mundo fala dessas duas subidas, que são as mais clássicas, que estão no percurso de outras provas clássicas. Mas além dessas duas, existem, se não me engano, mais 10 subidas ao longo dos 200 quilômetros. Ou seja, os caras já chegam nessas duas últimas subidas morto ou inteiro para conseguir atacar. Ou simplesmente sendo mais forte para conseguir atacar. Que é o que aconteceu nessa edição de novo. Só que antes dos 20 quilômetros finais, acontece um monte de coisa durante 180 quilômetros. Pelo que eu consegui entender do que aconteceu, e aí vem a parte cooperativa de vocês, primeiro, que parece que a primeira metade da prova, os primeiros 100 quilômetros, o vento estava a favor. Você tem menos benefício de andar na roda. Então, para esses caras, o vento a favor, ele acaba se tornando um complicador e não uma ajuda. Logo no começo, se formou uma fuga de quatro ciclistas. Essa fuga não era a fuga que teria a chance de vitórias, de fazer a diferença, mas os caras abriram, sei lá, muito tempo. No quilômetro, se eu não me engano, no quilômetro 140, talvez, se formou um segundo grupo de 20 ciclistas. E aí, esse fuga, esse grupo, por ter 20 ciclistas, entre eles vários nomes importantes, mas não a maioria dos nomes importantes, mas tinha um nome-chave, o Stibar. Esse grupo de 20 ciclistas, eles conseguiram tirar uma boa diferença da fuga, e daí o pelotão começou a ficar preocupado, e o pelotão começou a ir em busca dessa fuga do grupo de 20 ciclistas. A fuga começou a se desmanchar, e daí, no quilômetro 180, um pouco antes de chegar no muro, que era a subida onde tudo ia se decidir, já estava tudo espalhado. Mas só que, entre esse tudo espalhado, os 20, 30 ciclistas da frente, eram ciclistas que já, que eram ciclistas que teriam chance de fazer a diferença. Imediatamente, antes de entrar no muro, a subida mais clássica, a que tem maior concentração da torcida, Greg Van Avermaar, era o cara que, obviamente, não só no muro, mas durante toda a competição, que está correndo pela CCC agora, era o cara que, obviamente, estava muito forte, e era o mais agressivo. Vinha junto com ele, o Stieber, Lutsenko, Tim Wellens, o Daniel Oz e o Dylan Tenens. Eram seis ciclistas. Esses seis ciclistas, eles conseguiram se distanciar, forçar, quer dizer, eles conseguiram se segurar na roda do Greg Van Avermaar. Ainda, no final do muro, quem sobrou foi o Daniel Oz. Sobe o muro, desce o muro, anda a pouquíssimos quilômetros, sobe a Bosberg, penúltima subida, quem ataca, quem continua forçando o ritmo novamente, Greg Van Avermaar. Greg Van Avermaar forçou o ritmo no muro, forçou o ritmo na Bosberg, desce a Bosberg. Depois que desceu a Bosberg, eles já tinham aberto uma boa diferença, de todo o resto, e a competição, a competição, seria definida entre os cinco. O Tim Wellens, atacou. Quem respondeu imediatamente, de forma super agressiva, foi o Greg Van Avermaar. Greg Van Avermaar fechou o gap. Logo depois que o Greg Van Avermaar fechou o gap, daí eu vou colocar a imagem pra vocês, obviamente, o único cara ali, que é o primeiro que levanta a cabeça, e fica numa posição relaxada, ou seja, que está sobrando, que conseguiu respirar, foi o Stibar. imediatamente, quando ele levanta a cabeça, e observa que todo mundo está pregado, o Stibar faz a movimentação, que parecia ser definitiva, mas ninguém tinha certeza. O Stibar fez a movimentação, abriu. A partir do momento que ele abriu, daí começou um jogo de xadrez, entre os quatro que ficaram. Então, quando vira jogo de xadrez, o cara que está lá na frente, abre, vai embora, a chance dele ganhar é imensa. O Stibar ganhou, é impressionante, porque o Stibar ganhou, duas semanas atrás, a etapa rainha, da volta ao Algarve, em Portugal. Eu não fiz a cobertura da prova, e etc, porque senão eu vou ficar louco, falando de competição o dia inteiro. Mas, eu acompanhei a competição. E ele ganhou a etapa rainha, que coincidência ou não, teve mais ou menos a mesma duração, do que a competição de hoje. Ou seja, provavelmente o senhor Stibar, ele se deu ao luxo, de ganhar a última etapa, então volta ao Algarve, como preparação, para o grande interesse dele, sem dúvida nenhuma, que é ganhar a Omnilup. Daí veio o grupinho atrás, quem que ganhou do grupinho atrás? Greg Van Avermaa, ganhou com o Tim Wellens, em terceiro. A grande pergunta é o seguinte, por que que talvez o Stibar, ele tenha tido, a vantagem, e a confiança, dos outros quatro ciclistas, de não ajudar nos momentos, que tiveram ataques, e o Greg Van Avermaa, respondia aos ataques. Greg Van Avermaa, e o Stibar, supostamente, eram os mais fortes, desses cinco. Só que lembrando, lá no começo, lá no meio da prova, desses cinco, se eu não me engano, o único que saiu, na fuga, daquele grupo, daquele grupo de 20 ciclistas, para fechar o gap da fuga, é o Stibar. Ou seja, o Stibar, ele tinha a credencial, de que ele podia, dizer, que ele estava com a perna pregada, porque ele ficou fazendo, trabalhando o dia inteiro. E os outros caras, eles chegaram, só junto com o pelotão, supostamente, mais descansados. Então, talvez, isso tenha dado o respeito, que ele precisava, para não ter a responsabilidade, de fechar o gap. É só, uma suposição, de estratégia. Então, o Greg Van Avermaa, se sentiu na obrigação, de fechar o gap, não dividir a responsabilidade, com o Stibar, o Stibar, foi inteligente, pumba, faturou, Greg Van Avermaa, em segundo, e Tim Wellens, em terceiro, Lutsenko. Eu acho que as únicas competições, para o mundo do ciclismo, principalmente lá, para os caras belgas, e etc, as únicas competições, que dão o mesmo status, e talvez, para eles, do que uma grande volta, são as provas clássicas. Para os caras, ganhar uma prova clássica, é tudo. Eu acho que é isso, por favor, cooperem, com o meu resumo, caso tenha dado alguma informação errada, em relação ao lance da estratégia, e nas próximas seis semanas, talvez, nós teremos todas as principais clássicas. A televisão, geralmente, só transmite os quilômetros finais. Então, geralmente, as movimentações mais agressivas, elas acontecem no final. Só que isso tudo, é consequência, de muitos quilômetros. Porque, geralmente, o pessoal fala assim, tal cara, deu na cabeça do outro, no muro, deu na cabeça, na última sessão de paralepípedo. É que a prova não foi definida lá. A prova foi definida nos 200 quilômetros lá atrás, na sobrecarga do que aconteceu. E daí, o ciclista que consegue fazer um desfecho, ou simplesmente, saber usar uma oportunidade, como o Stibar fez hoje, é o cara que ganha. Mas o Stibar não ganhou hoje, porque ele fez aquele ataque. Ele ganhou hoje, por tudo que aconteceu. Ele ganhou respeito lá atrás, por ter saído na fuga, então ele não tinha a responsabilidade de fechar o gap. Greg Van Avermaar assumiu a responsabilidade, queimou a perna, o Stibar atacou na hora certa, ganhou, e é isso. Chega. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Por favor, cooperem com o meu resumo, para não ficar sem muita informação. Tchau para vocês. Passa lá no vídeo do pedal emocionante hoje, que foi realmente emocionante. Eu estou emocionado ainda, meu aniversário é amanhã, e é isso. Valeu. Tchau. Tá, tchau. 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 Obrigado.